E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, irmão. Daquele jeito, né? No pique do XJ1. É, XJ1 voltou, rapaz! Voltou o XJ1. Tinha muita gente perguntando se eu não ia buscar a XJ1, isso e aquilo. E aqui. E já vamos trocar uma ideia, né, mano? Porque... Olha o estraladeiro no escape, viado. Que o bagulho berra, filho. O bagulho é que é louco, pessoal. Eu tinha postado um vídeo aí essa semana, rapaziada. Era murchando o pneu do pessoal no sinaleiro. E eu pedi a opinião de muita gente nesse vídeo. Sobre o que eu tinha achado, se queria mais. E bastante gente deixou a opinião. Bastante gente não gostou, né? Bastante gente não gostou. Só que a maior parte gostou, tá ligado? Aí eu fiquei naquela. Falei, e aí, tio? E aí, irmão? Que mal que tem dar uma murchadinha no pneu dos outros no sinaleiro pra fazer um vídeo. Os caras sabem que o canal é de trollagem, né, mano? Nós trolamos o povo na rua. Nós sai correndo com uma barra de ferro na mão atrás dos caras que dá em cima da Letícia. É normal, mas não pode fazer um psss no pneu do cara. Mano, pra murchar um pneu no pininho, apertando ali, aquele coisinha... Irmão, demora, hein? Demora, tá? Então, galera... Parar do lado de uma moto sinaleira e fazer tsss no pneu do cara, velho... Você nunca... Você vai deixar o cara a pé, mano. O cara consegue fazer tudo o que ele tá fazendo. Tudo, tudo. Eu digo tudo. Entendeu? E aí o pessoal criticou, né, irmão? O pessoal criticou. O pessoal criticou, eu só observo. Porque eu leio tudo os comentários. E a moto, ela tá automática. Vocês viram? Ela trocando de marcha sozinha. Sozinha, sozinha, sozinha. O bagulho é louco, filho. Ó. É, moleque. E você que é novo, pelo amor de Deus, não esquece de se inscrever no canal. Que você vai me ajudar muito. Se inscreve aí no canal. Vai, é de graça. Sabe por que eu falo, galera? Pra você se inscrever. Porque boa parte do pessoal que assiste o vídeo não é inscrito. Isso aparece pra mim, tá ligado? O que eu tava vendo. É, 60% dos que assistem não são inscritos. Já pensou se esse 60% se inscrevesse? É, ia ser coisa linda, hein, mano? Mas a vida nem tudo é um ar de rosa, né? A vida nem tudo é do jeito que a gente quer. Bem que eu queria que 60% se inscrevesse. O canal ia tá com mais de 5 milhões de inscritos. Fácil. Mas, né? Vamos que vamos, né, rapaziada? E também não esquece de deixar aquele like. É um monstro, né, galera? Vocês acham que eu devo voltar a fazer o vídeo do desafio de murchar o pneu dos outros no sinaleiro? Vocês deixam um comentário aí. O vídeo lá eu pedi 100 mil likes. Tem 52 mil likes da noite pro dia. É muito like, tá? Isso aí é bastante. É bastante. Não é 100 mil. O vídeo tem 200 e poucas mil views. Deu pouca view. Mas eu acho que é porque eu só trolei um cara. Tá ligado? Então eu entendo que quem não é fiel ao canal não saiu compartilhando muito bem o vídeo. Porque... Tava lá, né, meu? Três minutinhos. Três minutinhos é foda, né, rapaziada? A galera não compartilha. Mas aí fala pra você, ficou engraçado, hein, mano? Não sei porque teve gente que ficou bravão do negócio. Ah, o que é um pneu, velho? É mancada, galera. Você murchar o pneu de um carro desse, ó. Que tá estacionado, que a pessoa não tá vendo. Isso sim é fila da putagem. Sem zoar o bagulho dos outros. Mas você tá lendo o sinaleiro. Tirando onda. Você vai murchar o pneu do cara. Tio, ele tá vendo. Você não vai furar a moto dele. Você não vai estragar. Você não vai... Não vai acontecer nada com a moto dele. Nada. Não vai acontecer nada que ele não queira. Né, XJ? XJ fazendo essa barulheira dela logo, matinalmente. É a minha moto, fio. E... Domingo... Tem... Desafio das Interesseiras. Uh, 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 uh. Alguém se ferrou, hein? Alguém se deu mal aí. Alguém se deu mal aí nesse Desafio das Interesseiras, hein? Quem será? Será que fui eu? Será que foi uma novinha? É, caralho. Ela não vai ajudar ela, mano. Você acha que ela vai dar bobeira na frente da casa dela? Eu tô pensando num negócio aqui muito foda. Que eu não vou falar ainda. Porque senão, aqueles caras que copiam meus Vida Interesseiras vai copiar isso aí também, né? Então a gente tem que ficar quieto. Se você que copia tá assistindo, a carapuça ser bem você mesmo, seu truco. Ó o grau! Ih, ei! Ixi, ó o cara dando seta, viado. Ó o cara dando seta, ó o cara dando seta. Ó o acerto, ó o acerto. Ainda bem que eu derrei o grau. Subo no grau. Vou acelerar o Xujotão. O Xujotão bolado, rapaz. Amo essa mão, apesar. Você vê que aí o bagulho sobe. Você dá aquela esticada, a mão vai... RUM! RUM! Olha, ela reduziu sozinha. Ela quer andar, mano. Ela não quer ficar de boa. Se não for pra causar, ela nem sai de casa dessa moto, tio. Olha isso, tá ali? Multiplica. É, moleque. Olha aí, espiado. Você manda essa segunda marcha que o bagulho sai decolando. É? Então, mano, vai ser mais ou menos nessa pegada aí, tá ligado? É, eu tô dando um avisinho rápido pra vocês, pra deixar vocês ligadão, tá ligado? Porque eu tô ligado que vocês gostam de ficar sabendo das coisas. Então ela tá contando, né, mano? A XJ6 voltou. E o que aconteceu com a XJ? Eu vou ter que deixar de escape original? Vou! Vou! Vou ter que deixar de escape original, galera. É... Não sei por quanto tempo, né, mano? Porque eu acho que eu não vou deixar pra sempre, não. Me desculpa aí, mas não rola. Escape original aqui pra mim não rola. É... Vou ter que apresentar a moto com escape original, com pneu bom. O pneu eu já troquei. Falando disso, amanhã é só um vídeo disso. É... Vai ser um vídeo mostrando a minha opinião. E... Agora, o escape. Eu tenho que colocar o escape original. Pra ir lá na... Agora, polícia. E mostrar a moto original. Vou ter que ir lá. Eu vou ter que trocar a placa da moto também. Que eu não sei o que que aconteceu, que minha placa tá quebrada. Tá ligado? E o engraçado que foi depois que prenderam a moto. Né? Não sei quem que foi. Cheguei lá no... Pra buscar a moto. Minha moto tava com a placa entortada. Lá pra cima. Não sei quem que foi. Não faço ideia de quem que foi, né? Quem será que foi? Alguém entortou. Alguém zoou a minha moto. Mas eu compro outra. Não tem problema. Eu compro outra. O bagulho é louco, filho. Então tem que apresentá-la lá, né, mano? E eu acho que eu vou deixar de escape original aí. Uns anos, né? Uns dois anos aí de escape original, né, galera? Tipo assim, pra sempre, tá ligado? Só de boas. Deixa o escape original. Não faz barulho. De boa. Toma a fechada dos outros. Cai, morre. Rala o joelho. Quebra a perna. Tudo porque a moto não faz barulho, né? Isso que é foda. Vixe, mano. Zona Leste de Londrina. E tá um frio aqui, viado. Só não tá mais frio com o coração das meninas, né, mano? Esqueci a luva em casa. Uma veloura. Esqueci minha luvinha em casa e o frio tá de matar, viado. Só não tá mais frio com o coração. E vamos embora. Vamos encerrar esse vídeo. Esse vídeo aqui foi pra dar uma prévia pra vocês. Dito o que tá rolando. Se a moto voltou ou não voltou. Se a moto vai ficar. Se a moto vai embora. Não vai embora. Não. Nem foi dentro. Não. Minha moto não vai embora não, rapaz. Esse jatão vai ficar comigo pra sempre. Um dia eu vou pendurar essa moto na parede da sala do meu quarto. Tem sala em quarto? Nem sei. Mas vocês me beberam, tá ligado? Vai ser desse jeito, mano. Aí! Errou! Demorou, rapaziada? Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Seu comentário abaixo é muito importante. Muito mesmo. Porque eu tô lendo tudo. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu! Fui!